Hoje eu vou fazer um react análise da voz do Mauro Henrique Estilo Márcio Guerra, que eu não queria imitar ele não, gente Mas eu achei que vai ser bom vocês verem aqui A gente imparando passo a passo, tá bom? Então, vem comigo pra gente conhecer um pouquinho da voz do Mauro Henrique E vocês pediram tanto, né? Então, tô atendendo Fica comigo Revolução do carro Fala, Belta, e tudo bem com você? Eu sou o Beto Sorolli, seu vocal coach na internet Este é o Revolução Vocal, o canal mais belter do YouTube Hoje vou falar da voz do Mauro Henrique Achei uma música aqui, onde não parece, mas ele faz um monte de coisa Eu acho que ele, nessa música aqui, apesar dela soar simples Ele tá mostrando ali todas as habilidades dele, ou praticamente todas E eu gostei muito e queria compartilhar isso com vocês Antes de começar o conteúdo, clica em gostei, comenta, compartilha Me ajuda a espalhar a mensagem, porque assim O canal cresce, a Revolução Vocal acontece E você aí, ó, se inscreva no canal Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Porque o canal está bombando com conteúdo de segunda a sexta Eu vou atender muitos os pedidos de vocês E em breve trago novidades Acho que vocês vão gostar A vida não sabe esperar Passar de praça que nem vem Passam os tempos de porto e alguém vai te ver você Mas não importa o que vão falar E o que vão pensar em você Só continue olhando pra aquele que tudo mudei Sou Deus que conhece Sou Deus que consegue Saber de verdade Quem é você Na caminhada Temos que entender Pausa Antes ali na estrofe Nas primeiras estrofas ali Ele está cantando basicamente de voz plena Dentro da nomenclatura do Belte Contemporâneo Eu não acho que ele canta de peito Acho que ele já faz um Belte mesmo Então por isso que eu estou falando Que é o subregistro da voz plena Meia cobertura Uau, uau, uau A base da voz dele está aqui Só que aqui nesse trecho que eu parei Ele já começa a fazer Cover Belting Então uau Ele começa a subir Ele já entra num outro subregistro A voz plena é mais hora farinha de boca E um fechamento mais de Belte Não é tão denso quanto o de peito Fechamento que eu falo é das pregas locais Vocês que me acompanham já sabem Na hora que ele faz o Cover Belting Então já tem um pouquinho de cobertura Cover Belting Então é um Belting coberto Com o que é a manama da cobertura Ele vai aí mudar um pouquinho o espaço Dar uma verticalizada Colocar a ressonância mais na cavidade nasal E no faringe, tá bom? Então vamos ver esse Cover Belting dele aqui É o nosso olhar que tem que mudar Ao renovar nossas mentes Nós temos de todos Deus está em todo lugar Uau, é rápido, né? Então, ou seja, tem que ter muito controle Para poder fazer todas essas coisas que ele fez ali Ele fez três subregistros ali Nesse trecho Então ele sai aqui de uma voz plena Então aqui já é Cover E aqui em cima o fechamento já está mais tênue Apesar de estar meio Cover ainda Ele já abre um pouco mais o vogão Então na minha visão já vira mais um Half Belting Se eu fosse catalogar assim Estudar É o que eu estou pensando aqui Para poder executar, né? Então um fechamento de Half Belting É mais tênue do que o da voz plena E do Cover Belting Ou seja, as fregas locais estão mais alongadas E a colocação é um pouco mais oral Do que coberta, né? Então, olha para você ver É um trecho super rápido Ele transita ali A gente não vê clac O cara manda muito Vamos ver o que mais ele faz Eu só assisti o vídeo até aqui Eu não assisti depois Então vamos ver se aparece alguma novidade E não importa o que eu vou dizer Nem o que vão pensar de você Só continue trabalhando E acreditando Vendo que somos Melhor a gente pode ser Melhor a gente pode ser Melhor a gente pode ser Você mesmo vai Vendo em seu cara Melhor a gente pode ser Melhor a gente pode ser Melhor a gente pode ser Você mesmo vai Vendo em seu cara Alô, um speakingzinho ali Uhul, no final Vê como ele canta assim Ah, com a boca bem aberta E aí ele cobre ali com essa boca Então a voz está vindo bem para a boca Bem belt, né? A voz precisa de vir Para a orofaringe e cavidade oral Para poder soar bem Tem punch Aqui no fechamento a voz dele não está A porrada Então não é a voz de peito É isso aqui, ó Que dá o punch Eu não consegui entender direito o texto Acho que é Melhor a gente pode ser Uou Melhor a gente pode ser Melhor a gente pode ser Quando ele pega umas notas mais agudas Eu não sei se é isso Mas eu sei que ele Entra nesse Umas notas mais agudas Ele muda de subregistro Então Pode ser Pode ser Não, não, não Então quando ele quer fazer mais Ele quer fazer aqui Ei, ei, ei E aí Não, não, não Então o controle dele aqui, ó Sensacional De soltar O encurtamento Das pregas vocais Privilegiar o alongamento Então os músculos dele ali Ele escolhe com a própria excepção Tem muito domínio, né Da própria excepção de Ah, agora eu quero um músculo Um pouco mais Denso Mais contraído Agora mais alongado E E no final ele fez um Uh Um speakingzinho Quase um top voice ali já Vamos ver se tem mais coisas Drive Ele manda bem no drive Foi na palavra lugar? Eu não sei Eu fiz aqui pra tentar imitar Um drive glótico Eu já vi outras músicas Ele faz drive supra glótico E drive glótico Então o cara ainda manda bem de drive O meu não sai tão bom quanto o dele Porque não é uma coisa que eu pratico muito Mas Tô tentando dar um exemplo aqui Pra vocês saberem que Das possibilidades Tudo bem? Vamos ver mais E não importa o que vou dizer Nem o que vou pensar de você Só continue olhando além E creio que É ele que somos Melhor que a gente pode ser Melhor que a gente pode ser Melhor que a gente pode ser Se a gente faz Poder de ser o melhor Melhor que a gente pode ser 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 Não fazer quando você não quiser Eu costumo dizer que a base boa Para um fechamento de prega vocal Seria ela bem aduzida Mas dali a gente pode optar Por mais denso, menos denso Então quanto menos denso Mais vai ter o som do ar Tem muitos cantores que fazem isso Então tem como fazer isso de uma forma saudável E o camarada aqui faz Porque ele canta muito Será que tem novidade? Deixa ele trabalhar Deus pode te mudar E ele te deixa mais leve Só Deus te conhece Ele trabalha Deus pode te mudar Ele te deixa mais leve Só Deus te conhece Ele trabalha Deus pode te mudar Então aqui já entrou no speaking, né? Só Deus te conhece Eu sei Repara que quando ele vai para o agudo Ele mostra os dentes Isso aqui ajuda, tá gente? Tem vários motivos Não vou entrar em muitos detalhes Mas se você quiser que o seu agudo soe mais para fora Pode fazer Sorrir Que eu chamo de caretinha Só Deus te conhece Cantar sorrida é bom, né? Vamos ver se tem mais novidade Ele tá cantando ao vivo Mas ele tá gravando e soando Entendeu? A pegada do negócio É porque tem aqueles programas, né? Que grava e fica repetindo E tal Aí ele vai cantando por cima dele mesmo Então o homem É o homem banda, né gente? É o homem coral É o homem coral Melhor a gente pode ser Melhor a gente pode ser Desculpa Melhor a gente pode ser Melhor Deus faz a gente ser Uma coisa assim Então ali ele tá fazendo o boss plan, a cover belt, etc Ok? É isso gente, o cara manda muito Nossa, eu confesso que eu nunca tinha parado pra ouvir Ele com muita calma Obrigado pela sugestão Adorei conhecer um super cantor Mauro Henrique A música se chama Melhor E aí, gostou da minha análise? Então clica em gostei, comenta, compartilha Me ajuda a espalhar a mensagem Porque assim o canal cresce, a revolução local acontece E você se inscreva no canal Ativa o sininho para não perder Nenhuma notificação, o canal está bombando Em breve novidades E se você gostou da minha didática Clica no link na descrição E vem ser um sorolindo pelter Você também, conheça o meu curso Online de Belting Vai ser um prazer ter você como meu aluno Tá bom? Um beijo Até mais Tchau